Pera, uva, maçã, qual a importância das frutas na dieta e como incluí-las no cardápio de forma correta. E ainda, você vai aprender a atingir roupas misturando cores? Dá pra fazer em casa uma peça exclusiva. A gente se vê no Jornal Hoje, a 1h30. Eu espero você. Até já.